Bom dia! Bom dia, Isabela! Bom dia! Bom dia, Raíssa! Bom dia! O EcoRio começa agora! Polêmica na UFRJ! Obra do novo Canacão gera divergências! Mesinha de quitutes! Furtos causam prejuízo! Restauração no campus Praia Vermelha! Festas proibidas no DCR! Eco revitaliza Laguinho do Palácio! Museu Nacional anuncia reabertura! E o retorno da Mostra de Teatro! Iniciamos a nossa edição com a atualização do caso que segue gerando divergência na comunidade universitária. Estamos falando do projeto para reformar parte do campus, que inclui o antigo palco de eventos chamado Canacão e o popular Campinho, que está parcialmente interditado. Há quem defenda, há quem critique. A nossa equipe de reportagem traz mais informações. Quem passa todos os dias pelo antigo campo de educação física da UFRJ, o Campinho, percebe a movimentação. A preparação para as obras de revitalização do Canacão já começa a mudar o ambiente do campus da Praia Vermelha. Desde agosto, alunos e funcionários vêm notando a presença de tapumes no local. Esta é uma das primeiras mudanças percebidas desde o final das negociações da concessão. O Grupo Bônus Clefer venceu o edital que aconteceu em fevereiro. Pelo valor de 4 milhões de reais, a empresa tem direito à utilização da área de 15 mil metros quadrados, por no mínimo 30 anos. O grupo deve investir mais de 137 milhões de reais nas instalações da universidade. Desde o início, o projeto tem causado divergências na comunidade universitária. Bom, eu acho que são vários benefícios em diferentes questões. O primeiro benefício é que nós vamos ter um edifício de sala de aula na Praia Vermelha, que vai substituir o atual aulário, que é completamente inadequado para as atividades acadêmicas que são desenvolvidas aqui. Então, nesse momento, estão estudando a configuração desse novo edifício, mas o que foi contratado tem cerca de 8 mil metros quadrados. Além disso, vai ter um restaurante universitário também aqui na Praia Vermelha e com uma capacidade de fornecimento de 2 mil refeições diárias. Então, também tem um avanço nesse lado, no lado da assistência estudantil. A gente foi muito contra durante todo o processo, tanto por princípio, por entender o que significa se entregar patrimônio público da universidade para a assistência privada, quanto pela forma antidemocrática que foi elaborado o projeto e aprovado. O primeiro problema é que a gente não sabe como isso vai afetar, de fato, a universidade, nem os aparelhos de saúde mental que ficam do lado. Então, a gente cobrou vários estudos de impacto que não foram dados. Segundo, é a própria perda do espaço, que era um lugar que tinha aulas, que tinha confederalização, que tinha pré-destensão que usavam lá, a comunidade também, que a gente não vai mais ter. Ainda no ano passado, nos espaços mais empaquetados pelo projeto, foi o restaurante do Campinho. A família de Edileuza Gonçalves administrava o negócio há 35 anos e foi obrigada a sair após uma determinação judicial. O novo Canecão, que estava fechado há 13 anos, tem previsão de abertura para 2025. Em troca, a UFRJ terá direito a 50 dias de uso do espaço. Além de dois prédios de sala de aula e um novo restaurante universitário, o projeto prevê que o espaço entre o novo Canecão e o Campinho vire uma nova área pública de lazer. É, telespectador, por aqui as obras estão a todo vapor. Nem mesmo as grátis do Palácio Universitário vão ficar de fora. O investimento na restauração delas é de mais de um milhão. O repórter Guilherme Faria é quem nos conta mais sobre o projeto. O entorno do campus da UFRJ, na Praia Vermelha, está em obras. Até março do ano que vem, os grátis devem estar reformados. A comunidade acadêmica já pode perceber as obras. Vários tapumes foram colocados ao redor do campus. A restauração precisou ser aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, responsável por tombamentos. Isso porque o gradil é um bem integrado ao patrimônio tombado por dois motivos. O primeiro, por estar intimamente ligado à história do Palácio Universitário, que um dia foi o Hospital Nacional dos Alienados. E o segundo, por ser um trecho remanescente do cercamento original do Campo da Aclamação, hoje Campo de Santana, um parque na Praça da República, no centro do Rio, palco da Proclamação da República. Para preservar a forma original, os materiais usados na obra precisam atender a alguns critérios e não podem descaracterizar o patrimônio. Eles também precisam atender ao critério da reversibilidade, ou seja, permitir a remoção sem causar danos ao patrimônio original tombado. A obra tem um custo total de quase um milhão e meio de reais. No campus da UFRJ, na Praia Vermelha, Guilherme Faria, para o EcoRio. Uma ótima forma de esquecer os problemas é se deliciar com o quitute. Mas os alunos da UFRJ não têm tido esse alívio. A fonte de renda está prejudicada por furtos. Quem nos conta essa história é a nossa repórter Beatriz Andrade. Os furtos na mesa de quitutes da UFRJ estão prejudicando os alunos que dependem das vendas para complementar a renda. A mesinha fica localizada no Aulário da Praia Vermelha e foi criada pelos estudantes de pedagogia. De acordo com a coordenação, somente entre abril e maio foi contabilizado um roubo de cerca de 600 reais por mês em produtos não pagos. O projeto da mesinha prevê um funcionamento no modelo de autogestão, no qual o aluno vendedor expõe seus produtos e os interessados devem colocar o dinheiro nos cofrinhos disponíveis ou fazer o pagamento por PIX. Mas devido aos furtos, foi necessário organizar um rodízio de fiscalização que começou a operar ainda no último semestre. Com isso, os furtos foram reduzidos para cerca de 200 reais por mês. Contudo, esse não é o modelo de organização ideal, visto que dos 50 vendedores que atuam na mesinha, apenas 15 podem participar da fiscalização. É importante lembrar que a maioria dos alunos que participam da mesinha dependem nessa arrecadação para se manter na universidade. Beatriz Andrade, do Aulário da Praia Vermelha, para o EcoRio. E, gente, o DCE está de cara nova. Os alunos elegeram a Chapa 1 na última eleição, que contou com grande participação estudantil. Nosso comentarista, Samara Isidoro, está aqui no estúdio para falar para a gente sobre a votação. Bom dia, Samara. Bom dia, Isabela. Bom, os alunos votaram na eleição do DCE da UFRJ no fim de setembro. A Chapa 1, nós na UFRJ, a ousadia para avançar, foi eleita com 55% dos votos. Para você que está em casa fazer uma comparação, esse número equivale a cerca de 3.800 eleitores. Mas, olha, a nova direção não é tão nova assim. Os alunos já conhecem a Chapa eleita, que atuam em outras gestões. A eleição contou ainda com outras duas chapas. A Chapa 2, que ficou com 25% dos votos, e a Chapa 4, que ficou com 20%. A votação foi expressiva nos campos do interior e em diversos cursos na capital. Essa também foi a primeira vez em que os estudantes do EAD participaram, o que de fato muda esses números. Vale ressaltar ainda que a Chapa 1 conta com mais de 1.800 apoiadores. Esse grupo é dividido entre o Movimento Correnteza e o União Juventude Comunista, além de estudantes independentes. O Movimento Correnteza, por exemplo, está presente em diversos centros acadêmicos, como é o caso do próprio CAECO. Nova gestão no DCE, agora a gente tem que ficar de olho para ver como é que essas demandas vão ser atendidas, né? É isso mesmo, Samara. A gente precisa ficar atento. E, gente, sabe aquelas festas organizadas pelos alunos do Campus Praia Vermelha? Pois é, agora elas estão proibidas. A reitoria da UFRJ emitiu um comunicado impedindo qualquer tipo de atividade festiva aqui no campus. Os estudantes da universidade não estão satisfeitos com essa decisão e pedem a regulamentação das festas. Confira na nossa reportagem. Um, dois, três, quatro, quatro! No Campus da Praia Vermelha, as quintas-feiras de período letivo são de festa. Nomeado de DCE, o evento realizado há anos reúne alunos de variados cursos e membros de fora da universidade. Desde o ano passado, esta tradição tem sido ameaçada. As festas se revezam entre os cursos e podem ser organizadas tanto pelas atléticas quanto pelos centros acadêmicos. Enquanto os alunos aguardam ansiosos, outros membros da comunidade acadêmica e moradores da região denunciam os transtornos causados pela ocorrência desses eventos. Isso, elas depois se estendem até de madrugada e os moradores precisam dormir. E como não tem proteção acústica e não tem nem como ter, porque não tem prédio apropriado, as festas são incompatíveis com o direito ao repouso dos moradores e a perturbação do silêncio. A primeira proibição ocorreu em outubro. A reitoria comunicou através de um e-mail que as festas não poderiam mais ser executadas por atrapalharem o bom funcionamento do campus e o bem-estar dos moradores dos arredores. Mas achei ruim, assim, né? Porque é um espaço nosso, o DC é um espaço dos estudantes, o campus é um espaço nosso. Então, eu fiquei bem desapontada, assim. Houve pressão dos estudantes para que a decisão fosse revista. Membros do Diretório Central dos Estudantes, Mário Prata, e dos centros acadêmicos buscaram a reitoria e a subprefeitura em nome dos alunos. Nenhuma solução efetiva foi encontrada. Os estudantes continuaram com o evento de maneira clandestina. Em abril, o Laboratório de Acústica e Vibrações da UFRJ emitiu um relatório que apontou poluição sonora excessiva na região. A partir do laudo, a reitoria emitiu um novo comunicado determinando a proibição. Em caso de descumprimento da decisão, os envolvidos podem ser responsabilizados. O subprefeito, por mais que ele tenha um direcionamento para não permitir as festas, ele consegue minimamente dialogar ali com as atléticas, com as entidades. Mas mesmo assim, a gente precisa inventar alguns mecanismos para burlar a de sede para conseguir entrar com o DJ, conseguir entrar com a Vivida. Por enquanto, o impasse continua. Agora, tanto as representações estudantis quanto as entidades acadêmicas buscam soluções para equilibrar as reivindicações dos alunos com o bem-estar dos moradores. Até lá, as festas por aqui seguem proibidas. Ah, o laguinho! O charme do Jardim da Escola de Comunicação está restaurado e tem novos moradores. Deixos! Thais Espírito Santo, a nossa repórter, é quem nos informa sobre a revitalização do coração da época. Bom dia a todos! O lago que fica no Jardim Principal da Escola de Comunicação da UFRJ voltou a ter água e peixes. O chafariz, que agora volta a jorrar, estava seco desde a pandemia, quando o prédio precisou ser fechado. Além da volta da água e dos peixes, parte da estrutura também foi revitalizada. A gente conversou com o diretor da escola, Cristiano Henrique dos Santos, que explicou um pouco sobre a obra. A primeira fase foi uma fase de limpar, limpar e reabastecer de água limpa o laguinho. No momento, foi exatamente o de instalação de uma bomba, né, que pudesse exatamente fazer esse processo. O seguinte foi a escolha dos peixes ornamentais que a gente decidiu colocar no laguinho. Então, aqui hoje você tem carpas, carpas coloridas, carpas de véu. O laguinho, como é conhecido, é tão antigo quanto o prédio do Palácio Universitário, inaugurado há mais de 100 anos. Essa novidade, que recuperou a área de convivência dos estudantes, está de volta desde o fim do mês passado. Nós, da Escola de Comunicação, desejamos vida longa ao laguinho. Thaís Espírito Santo, da Praia Vermelha, para o Eco Rio. E o Museu Nacional está com data marcada para a reabertura. São cinco anos desde o incêndio que causou danos no prédio e no acervo, porção do museu a fechar. Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Carvalho. O Museu Nacional, novamente, de portas abertas. Essa é a perspectiva da direção para abril de 2026. O diretor da instituição, Alexander Kellner, confirmou que as reformas ainda estão em andamento e que a reinauguração será feita de maneira gradual, com uma parte sendo liberada ao público por vez até que a abertura seja completada. O museu só reabrirá completamente daqui a três anos. Mas, para quem está ansioso, uma das salas já vai estar disponível em breve, no dia 6 de julho do ano que vem, no aniversário de 206 anos do Museu Nacional. O espaço em questão é a Sala do Bendegó, nome esse que se refere ao Meteorito do Bendegó, principal peça da primeira exposição. A sala também conta com esqueletos de animais e pinturas do século XIX. Ainda falta muito para o Museu Nacional voltar a ser como era antes, mas é um fato que um dos principais patrimônios nacionais caminha para dias melhores. Eu sou Rodrigo Tavares, do Palácio Universitário para o EcoRio. Não dá para passar pelos corredores do Palácio na Praia Vermelha e não notar o movimento dos alunos de direção teatral. A repórter Juliana Fauci traz mais informações sobre a Mostra de Teatro, evento cultural produzido pelo curso neste final de semestre. A 23ª Mostra de Teatro da FRJ já está movimentando o Campos da Praia Vermelha. Até dia 14 de dezembro, toda a comunidade acadêmica e população interessada podem assistir peças de teatro produzidas pelos alunos da universidade. As peças são gratuitas e acontecem aqui na Sala do Valdo Viana Filho, a Sala Vianinha, dentro da Escola de Comunicação da FRJ. A retirada de ingressos acontece meia hora antes de cada peça e a classificação indicativa varia conforme o roteiro. Entre as apresentações, temos adaptações de grandes diretores como William Shakespeare e também produções autorais dos alunos. Até dezembro, serão 24 obras apresentadas por eles, entre elas, trabalhos de conclusão do curso de direção teatral da ECO. O evento é organizado pelo curso de direção teatral da Escola de Comunicação e também pelo ProArte, Programa de Apoio às Artes do Fórum de Ciência e Cultura da FRJ. Você consegue conferir a programação completa da Mostra nas redes sociais arroba Mostra de Teatro da FRJ no Instagram. Eu sou Juliana Fauci, da Sala Vianinha, para o ECORI. Gente, vamos falar de esporte? A UFRJ participou da Supercopa Universitária e o nosso comentarista esportivo, Francisco Paulo, está aqui no estúdio para falar para a gente sobre o desempenho da faculdade. Bom dia, Francisco! Bom dia, Isabela! Atual bicampeã dos Jogos Universitários de Comunicação Social, UJUX, a Atlética de Comunicação e Arte da UFRJ teve um desempenho fraco na Supercopa Universitária, terminando em 12º lugar na Série Especial. Apesar disso, as modalidades de futsal feminino e handball feminino tiveram um bom desempenho, terminando em 4º lugar. O futsal passou pela Engenharia PUC no 1º jogo, depois passou pela Uni Carioca no 2º, mas acabou eliminado para o Direito UFRJ na semifinal. Já o handball passou por Vassouras na 1ª fase, depois por Direito UERJ, mas também acabou eliminado na semifinal para a ESPM. Apesar disso, os títulos ficaram em casa, porque a Faculdade de Direito da UFRJ foi campeã da Série Especial e a Escola de Educação Física também da UFRJ foi campeã da Série Principal. Volto com vocês, Raíssa! Independente do resultado, a gente continua torcendo pela nossa política, né Luiz? Com certeza, Raíssa! Esse telejornal é produzido por alunos de jornalismo da UFRJ, na disciplina de Laboratório Audiovisual. Sob a coordenação da professora Karine Prevedelo, a 4ª edição do EcoRio encerra aqui. E a você que decidiu se informar e nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada! Tchau! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!